E eu era o cú de cana caída, eu cheguei com uma, com uma, é chato. Eu digo, filha, faz esse meu jupim e eu a multei no jumento. Aí cheguei, tava lá a mãe dela, o pai dela, e eu perguntei ela. Eu digo, filha, você quer malar mais eu? Ela disse, aí ela pegou o miojo, tá, no meu peito. Ah, pita-feira. Aí quando ia o miojo, ela entrou. Ela jogou o miojo, ela disse, ah, no meu peito, tá bom, tá feito demais. Aí eu pego meu irmão e ganhei, agora tô rolando pra casa e chamanho. E eu não rolando pra casa de ninguém que eu não sou. Nenhuma vez, eu não olhei pra casa nenhuma vez. Que gasta daí? Aí disse assim, não sei o quê. Aí eu entrei com o jumento e tudo dentro da casa da mãe dela. E aí? E aí? E aí? Que que você? E o pai dela, carrega mal. Ah, não sei o quê. Quer saber que eu não entro com o jumento e tudo dentro de casa? Aí eu aconselho. O cipó. Jumento e tudo. E aí? Ai, pô, para aí, não sei o quê. Bota o jumento pra fora. Deixa quieto. Se eu chego casa e fica um moleque comigo com sua filha e você, errada de maquiagem, é mãe dela. Não sei o quê. Eu digo assim mesmo, cara. Aí eu peguei o jumento aí, aí. Aí eu falei pra ela, eu falei, foi, 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 da mãe dela. E pro pai dela, eu tenho colagem de carregar, sua filha. Aí o pai dela disse assim, ah, tu tem colagem, o pai dela. Não é, eu sou o Valente. Eu digo daí. Quem sabe ela, se ela quiser entrar hoje mesmo, eu também te vou ser novo aí. Se ela dizer mesmo, eu quero fugir com você. Quer fugir com você. Se ela dizer, nem a mãe dela e nem o pai dela no empate. Eu sou o Valente.